Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, eu vou fazer uma pergunta sobre cidadania. Neste ano letivo estamos a assistir ao regresso da educação para a cidadania nos currículos escolares, que foi retirada pela governação Crato em 2012 e, portanto, trata-se, como disse o Sr. Secretário de Estado, de uma alteração profunda no processo pedagógico de aprendizagem. Na escola não se devem apenas transmitir conhecimentos, mas devem também transmitir-se valores, conhecimento para o acesso aos direitos, uma cultura cívica e, portanto, de uma maneira geral, uma cultura humanística sólida. Temos hoje, que não tínhamos, uma estratégia de educação para a cidadania, que está a ser aplicada em 230 agrupamentos ao nível de projetos piloto e é um documento de referência que está a ser implementado quer em escolas públicas, quer em escolas privadas, que integrem projetos de autonomia e flexibilidade curricular em convergência com perfis de alunos à saída da escolaridade obrigatória. Isto também na linha da carta sobre a educação para a cidadania democrática e para os direitos humanos do Conselho da Europa. E, portanto, a minha pergunta é, Sr. Ministro, qual é o ponto de situação deste projeto piloto e, se depois, pensa alargá-lo a outros agrupamentos, porque eu acho que os alunos que não estão a beneficiar ficam prejudicados relativamente àqueles que beneficiam. E o ideal num clima de igualdade de oportunidades é que esta educação possa chegar a todos os alunos sem exceção. Muito obrigada, Sr. Presidente.